Fui bobo Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpa O nosso não sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro fez uma balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Tua foto viajando e as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpa O nosso não sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro fez uma balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos viajando e as amigas comentando que formam um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar E não esquece, produções Sua animadinha de fora do embaixador falando de amor Estamos 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 Estimados